E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como configurar o emulador do BlueStake 5 para computador fraco. Tentando trazer uma melhor performance para vocês. Lembrando que essas são configurações que eu utilizo no meu computador e que ela foi a melhor configuração que eu achei para se sair melhor de todas. O link para download do BlueStake, que é esse site aqui que vocês estão vendo na minha tela, vou estar deixando aí na descrição de vídeo, beleza? Basta vocês baixarem aí e instalar perfeitamente. Bom, logo após você baixar e instalar o emulador, obviamente você vai abrir o seu emulador normalmente. No meu caso, o meu emulador aqui já está aberto, como vocês podem ver. Depois que você baixar, entrar na sua conta da Google, ficar tudo certinho, até baixar um jogo e tudo mais, como se fosse um celular mesmo. Vocês vão vir aqui ó galera, nessa engrenagem aqui de configurações. Clicando na engrenagem de configurações, aqui vai ter desempenho e é aqui onde a gente vai começar a melhorar as coisas. Primeira coisa é que provavelmente em locação de CPU, aqui ele vai estar ou em baixo, ou em médio, ou em alto, né? A configurações do núcleo e você vai clicar aqui em personalizar, beleza? Clicando em personalizar galera, vocês vão abrir essa opçãozinha aqui do lado, que você vai poder escolher a quantidade de núcleos que o seu processador disponibiliza, né? No meu caso aqui específico, o meu processador tem 8 núcleos e aí eu botei 7 núcleos, mas vai depender da potência do seu processador. Se ele vai ter 3, 4, 5, 6. Se ele tiver mais de 4, vocês vão botando aqui mais de 4 núcleos, o máximo que você puder. Então essa é a primeira dica que eu deixo pra vocês, porque muitas vezes as pessoas tem mais do que 4 núcleos, sendo que aqui ele limita em apenas 4 núcleos. Se o seu processador tiver 6, você vai e clica aqui e bota em 6 núcleos, beleza? Ah William, mas o meu só tem 4, então só deixa 4 núcleos, só deixa o máximo que tiver, você deixa. Bom, aqui vocês vão fazer praticamente a mesma coisa, sendo que aqui não tem muita diferença entre o alto, o médio e o baixo, mas na dúvida você bota aqui personalizador de megabytes, beleza? E aí vocês vão botar a quantidade de RAM que você tem no seu computador. Mas aqui, especificamente no Bootstake 5 galera, ele só aceita 4 GB de memória RAM. Ou seja, se você tiver só 4 GB de RAM, não vai ser necessário você botar mais do que isso, porque se você botar outro número, sei lá, ele vai entender, tá vendo? Ele entende que o máximo que o Bootstake suporta é o 4 GB, que é 40,96, né? Que é o tanto de megabytes aqui. Então essa é a quantidade de GB que você tem. Então você pode deixar talvez até no alto mesmo, enfim, eu deixo aqui personalizado que ele vai ficando assim e tudo mais. Aqui vem a outra questão, modo de desempenho, eu sempre deixo aqui alta performance. Não deixem em equilibrado e nem memória baixa, tá? Deixem em alta performance. E aqui galera, vem outra coisa. Aqui em taxa de quadros, eu venho aqui em ativar a taxa de quadros altos. Vai estar talvez assim limitado, eu venho aqui e ativo e eu sempre puxo para 100 FPS, tá? Porque assim ele vai estar tentando consumir mais do meu computador e assim vai ter um desempenho melhor nos jogos. Bom, logo em seguida você pode vir aqui em visualização. E logo aqui vocês escolhem a imagem paisagem, para ficar, sempre quando você abrir algum jogo, ficar a tela toda no seu computador. Não ficar uma tela reta e tudo mais. Quando você selecionar a opção paisagem, não coloquem uma resolução alta, né? Seja em 10.080p ou até mesmo 144p. Vocês deixam no máximo, galera, em 1.280 a 720p, que é no caso em HD. Ou se seu computador for muito ruim, você pode até deixar em 540p, tá? Você pode diminuir essa resolução. Mas não aumente mais que no máximo 10.080p. Eu particularmente, eu prefiro deixar aqui em 280x720, que é a resolução em HD, que para mim roda de boa. A mesma coisa vai servir nessa segunda opção, densidade de pixel, galera. Não deixem a densidade de pixel alto, porque isso vai pesar demais no seu computador. Deixe no máximo 240, que é o médio, que é o que eu deixo. Ou se você ainda estiver sentindo que está pesando muito, deixe em 160dpi, tá? Se estiver muito pesado. Logo em seguida vocês vão aqui em gráficos, tá bom? Em gráficos vem o pulo do gato. Em gráficos, eu utilizo nas minhas configurações. Em modo de engine gráfico, eu particularmente deixo aqui em compatibilidade. Porém, isso vai depender muito das peças do seu computador. Você pode testar em deixar em desempenho e abrir um jogo. Porém, em alguns jogos, o modo de desempenho realmente se sai muito melhor. Você tem um FPS muito melhor. Mas tem algumas coisas que podem ocorrer, alguns bugs. Por exemplo, no jogo do Real Racing 3, que é um jogo que eu trago aqui no meu canal, a série é dele. Se eu botar no modo de desempenho, eu vou ter bastante FPS. Porém, muitas coisas dentro do jogo ficam bugadas. As informações somam e acontece muita coisa. Então, eu sempre deixo em compatibilidade. Mas aí vai depender do jogo que você vai jogar. Então, eu recomendo vocês sempre testarem. Fica alternando entre a compatibilidade e o desempenho. E aí você vê o que vai se sair melhor. No meu caso, eu sempre deixo aqui em compatibilidade, que eu acho melhor. Renderização gráfica. No meu caso, também, eu deixo aqui em OpenGL. Eu recomendo vocês deixarem aqui. Mas você também pode estar testando em DirectX. Vai depender do seu processador, da sua placa-mãe, da sua placa de vídeo de tudo. Mas, inicialmente, galera, deixem essas duas opções. Textura ATS, provavelmente, ou ela vai estar desativada, ou ela vai ter decodificação de software. No meu caso, e se você tiver uma placa de vídeo, deixem em decodificação de hardware. Mesmo eu tendo uma placa de vídeo, a minha placa de vídeo, ela não é compatível. Então, mesmo eu deixando aqui, vocês podem ver que está aparecendo essa informação, dizendo que não está disponível e tudo mais. Então, é como se eu estivesse utilizando o software mesmo, alguma coisa. Então, aqui vem a dica. Nunca deixe desabilitado, desativado. Ou deixe em decodificação de software. Ou, se aparecer, deixem em decodificação de hardware. Um desses dois. Não deixem desativado, tá bom? E lembrando que, em todas essas mudanças, sempre cliquem aqui em salvar as mudanças, tá? Vocês sempre têm que clicar aqui embaixo em salvar mudanças, para, obviamente, salvar. Logo após você ter feito todo esse processo, é recomendado que você feche o Brewstake e reinicie ele de novo, para quando ele ser reiniciado, todas as configurações estarem salvas. Aqui vem uma dica extra que eu vou dar para vocês. A primeira coisa é, eu sempre recomendo vocês virem aqui em sobre. Clicando em sobre, eu sempre recomendo vocês clicarem aqui em verificar atualizações. No meu caso aqui, já tem uma atualização nova. E aí, vocês sempre fiquem baixando e atualizem as versões mais recentes. Uma outra coisa que eu recomendo de extra também, é que venham aqui em controle. Aqui em controle, provavelmente, ele vai vir assim, desabilitado e tudo mais. Caso você tenha um controle de IPEGA, ou controle normal, que você conecta com o Bluetooth em seu celular, né? E tudo mais. Eu recomendo que vocês podem habilitar essa opção e deixem aqui em automático. E aí, você pluga via cabo USB o seu controle no computador. E aí, alguns jogos, ele já vai reconhecer o seu controle do IPEGA. Como, por exemplo, novamente, o Real Racing 3. Eu deixo essa opção aqui, porque eu jogo no controle. Mas se eu fosse jogar no teclado, eu iria deixar desligado aqui e desabilitado aqui, tá bom? Mas se você quiser jogar no controle, ative essa opção e deixe aqui no modo automático, tá bom? Bom, eu vou abrir aqui o Real Racing 3, que é um jogo que eu jogo demais. Só para mostrar para vocês ele rodando aqui. Cara, como vocês podem ver, estou aqui no jogo do Real Racing 3. E olha só, eu estou aqui também jogando o meu controle do IPEGA e está rodando perfeitamente, ó. Sem nenhum tipo de FPS baixo ou alguma coisa assim, tá vendo? A dica que eu dou também para vocês é que deixem tudo fechado. Não deixem nenhuma aba do Google aberta, tá bom? Nada aberto, fechem tudo. Se você quiser jogar com alto desempenho, abra apenas o emulador do BlueStake, tá bom? Bom, lembrando para vocês que, infelizmente, existem jogos que é muito pesado e não tem jeito. Às vezes por falta de compatibilidade ou otimização. Por exemplo, o Asphalt 9, né? O Asphalt 9 Legends foi um jogo que eu tentei jogar aqui, pelo menos no meu emulador. Não consegui ter FPS de jeito nenhum. Estava muito ruim, fiz de tudo. E ele é um jogo que, pelo menos aqui, não pegou para mim. Então, isso vai depender dos jogos de vocês. Mas é essa configuração que eu utilizo em vários jogos para mim. Em 90% dos jogos, eles rodam e abrem perfeitamente. Lembrando, novamente, que deixem todas as outras coisas fechadas. Nada aberto. Nenhuma aba do Google. Apenas o BlueStake. Se você quiser ter um alto desempenho, apenas o BlueStake. Bom, galera. Mas eu acho que é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas opções e coisas. Se você gostou, pelo amor de Deus, gente, de verdade. Não esqueça de dar um like aí, que isso vai me ajudar demais. E, é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Lembrando que isso aqui é o meu canal de jogos mobile. Eu estou sempre trazendo vídeos de jogos mobile. E também a minha série favorita aqui, do jogo Real A100 III. Se vocês não conhecem, vai aí no meu canal, cara. Tem vários vídeos todos os dias de jogos mobile. Então é isso. Um grande abraço, juízes na vida. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri